O Departamento Municipal de Transporte e Trânsito de Murié de Mutran definiu que os taxistas da cidade deverão usar o taxímetro durante as corridas. A determinação foi comunicada aos motoristas em reunião realizada na última quarta-feira. Os taxistas alegaram que, na maioria das vezes, são os próprios clientes que preferem combinar o preço. Mas o órgão alerta que, caso um taxista se negue a ligar o taxímetro, o cliente deve procurar o setor responsável que funciona no centro administrativo no segundo andar. Se comprovada a denúncia, o taxista será autuado, terá um prazo de cinco dias para se justificar e poderá pagar uma multa no valor de R$ 392,37. Nesta sexta-feira, acontece em Murié o segundo Fórum Regional de Educação e Segurança no Trânsito. O evento é destinado aos profissionais da educação, no intuito de que eles possam futuramente trabalhar o tema com seus alunos. Lila Goulart perdeu sua filha de 16 anos em um trágico acidente de trânsito ocorrido em 2011 em Murié. Ela foi uma das participantes para debater assuntos relacionados ao trânsito na cidade. Minha filha, como mais dois jovens, foram vítimas de um acidente de carro na cidade em dezembro de 2011 e até agora nada aconteceu. Então eu vou expressar a minha dor e alguns questionamentos por que da demora desse processo, por que nada aconteceu ainda. Com o tema Educação e Segurança, Pilares para a Vida no Trânsito, foram convidados palestrantes de vários segmentos para participarem do segundo Fórum Regional de Segurança no Trânsito. Na verdade, você tem que juntar um conjunto de coisas, mobilidade urbana, educação, consciência das pessoas para poder reduzir esses acidentes. Isso aí a gente está um pouquinho longe ainda, mas a gente está trabalhando para chegar lá. Murié é uma das cidades da Zona da Mata com o maior número de acidentes e atropelamentos em vias urbanas. O objetivo desse fórum é discutir melhorias para diminuir esses dados de uma forma rápida, segura e objetiva. De acordo com o engenheiro civil Guto Abreu, existem várias maneiras de melhorar o trânsito na cidade. Você querer uma facilidade, mas encontrar uma dificuldade lá na frente por causa do congestionamento. É a gente estimular o uso dos veículos não motorizados, é a gente melhorar o transporte coletivo, é a gente ter um trabalho e promover a educação no trânsito. Estiveram presentes profissionais de educação e autoridades do município. Segundo o tenente da Polícia Militar Tagliarte, a falta de segurança no trânsito se deve ao aumento de veículos. Atualmente, com essa situação do aumento excessivo de veículos, tem se registrado em todas as cidades brasileiras essa dificuldade com relação ao trânsito. Aqui nas cidades de Murié, como nas demais cidades do Brasil, temos verificado muito cometimento de infrações de trânsito. Diversos tipos. Os condutores param em fila dupla, não respeitam muitas vezes a passagem de pedestre e diversas outras situações. Assim como Lila, outras mães também sofrem com a perda de seus filhos, vítimas de acidentes. O que ela deseja é que o inquérito seja apurado e vidas sejam poupadas.